Hoje pode ir manhã para não, outra manhã para não Esse mente é tanto forte, se cura que o pôr e pareça Tudo o que empreende em casqueça aplica Cabeça consciência, nunca ignorância Povo, turuco, falta nutrição Alimentam e a pouco da rouba seus próprios irmãos Quem importa de matar seus próximos Triste nos turê e vítimo Violência não deixa de lágrimas de trazer pouco Se destruir sonho irmão na escola De educação, curando noção Conservando os pais, não protege cabo verde nos terra Deixar de corpo e na cultura de meca Quebrar a corrente de escravatura Cumprir o próprio caso 3D ou até teoria áfrica Escapa e se meta critica Nunca engraxa o português representa Sempre nos maneiras de vitória e a família de música em energia Letra de munição inimiga, transpirização luchada Sempre na cação cabo vendo o coração 3D, Civitri, Azaia Nos cultura tem valor Civitri, Civitri Vila Nova Na bução cabu com o pão Danha estilo cocopeão Banda boa com o capaçã Cu temor junto ao checão Nos cultura tem valor Para o sai, chada, chada tem amor Nos cultura tem valor Para o sai, chada, chada tem amor Minha pobreza, minha pobreza, minha pobreza, minha pobreza Tá passadinha, tá passadinha, tá pedido deus, pedidão De maneira que nem nada que tá faltando Com esperança de onde é nos irmão fardo Com pône cada dia nas separado Com momentos de alegria, seu sonho, fantasia Feito ciada Que ele é um tristeza, tá onde é nos caras Cercado de pobreza Tá vivido e diz mal, é que não tá dado Por desejo que tá falha Aham Mesmo que o trabalho, a gente tem deus, pedido deus, pedido deus Já aprende, já compreende Mariqueza, ilusão de nos terra Mano, cultura Que rico, que rico Ai, 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 ai Para o sai, chada, chada tem amor Nova Cultura tem um valor Para o site, chada, chada, chefe, amor Tem coisa na vida, consigo a cor esquece Muito oferecer, uma outra merece Ele sabe o tempo de jogo e eu invisti Se crê duro, mas nunca a cor existe Fred e Deus, muita forma que existe Mundo crê fala, cego crê odia Manco crê ana, que as que tem nem crê manda Mas te pularam, ainda mantém a banda Dá valor ao mundo, dá valor E é pra quem que se sofre no fundo Dá amor pra criança, que é pra governar Moldura, paga seus cursos de amor Já cadene, tá job e põe na bolsa Educado, estudado, já vira empregado Portanto, azar e a mensagem lembrando Obrigado, pai Smith, que botem, tá mostrando Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigado.